e com esse céu maravilhoso né nessa quinta-feira las vegas nunca para e hoje a nossa pupari é não é chai ai eu amo gente chegando aqui na pupari hoje nossos convidados especiais né hoje aqui quem vai ser leo santana e lori prova o aniversário dela ela veio aqui comemorar com a gente essa semana foi homem a night club ontem foi o jantar no meio e hoje a gente veio comemorar aqui no tal bit club que é dentro do hotel venisha uma pupari super agitada eu vou estar mostrando tudo para você e vou conversar e agora o marcelão vai apresentar para gente o lugar aqui mostrar quais são os lugares que você pode vir lá quais são os mais legais onde fica a galera que vem sem a companhia que vai ser uma galera que faz diferença a gente é uma experiência aqui bom começando aqui o que eu posso dizer para vocês a grande diferença da nossa empresa é o seguinte a gente chega no estabelecimento muito antes de tudo começar então as reservas são garantidas os lugares são garantidos não vai ficar na fila não vai esperar vai entrar direto pela área vip com o fritão da nossa empresa diretamente no estabelecimento então hoje eu vou mostrar para vocês você que gosta do camarote gosta de ter as bebidas no camarote vem com seus amigos vem para o aniversário despedida de solteiro de solteira é bom em despedida aqui é bom renovação de vossos e até divórcio se você tá se divorciando e quer vir para cá comemorar o seu divórcio vem com a gente em março a gente comemorou os 10 anos de casado aqui em vegas vou pôr um trechinho do vídeo para vocês verem e marcelão que organizou a viagem e olha isso galera se liga na estrutura do lugar nas regas dos caras não brinca em serviço a gente vai começar o sofá já veio com a mesa do lado do outro tem uma vista legal para a piscina e uma vista também bacana para o dj né vamos aqui agora que eu vou mostrar para você nas cabanas essas aqui são as cabanas e basicamente tem um espaço um pouco maior televisão geladeira já veio com esse sofá grandão também e e a piscininha particular né que é uma coisa muito boa se você não quer se locomover até a piscina principal você tem a sua piscina privada aqui porque ela tem a piscininha lá gente que aquela geral que todo mundo pode entrar mas tem as particulares aqui essa é uma das áreas mais privilegiadas que a parte do backstage esses dois camarotes tem a visão da piscina atrás do dj caralho que animal ao dj galera e aqui é onde fica todos os convidados do dj e praticamente esses são os dois camarotes principais que a gente chama de stage table agora eu vou mostrar para vocês as day bags todas essas são as day bags também e essas tem um preço mais acessível que ela é um pouco menor e elas estão mais próximas uma das outras tem tanta privacidade mas também tem o controle e a piscininha gente você pode ver que é em volta da piscina toda né que é um espaço completo na piscina toda agora eu vou mostrar para vocês uma parte que é um pouco mais privada é uma parte coberta também que na época de tem bastante sol você também tem o conforto da sombra que o sol aqui em vegas não é brincadeira gente estamos em agosto sol estralando uma sombrinha às vezes faz diferente é uma receção para as pessoas que vem com grupos maiores né você pode ter um espaço bem bacana né ele é bem espaçoso e ele fica na sombra e agora eu vou mostrar para vocês aonde a gente vai proporcionar esse aniversário fantástico e bora que a galera de responsa hein temos que fazer bonito porque a galera que vai curtir aqui hoje gente nomes de peso no Brasil e agora vamos ver onde a gente vai ficar que a galera que tá vindo representa então vamos lá é isso que a gente vai ter aqui pra hoje caramba se liga super bom calor esse espaço incrível e falei do calor ó gente tem ar condicionado ventiladorzinho ventilador de teto nossa geladeira nossa televisão aqui onde a gente comanda todas as nossas bebidas e claro não podia faltar a piscina cara já consigo ver todo mundo curtindo a baladinha daqui a pouco aí na piscina ó DJ ali do lado ó DJzinho aqui do lado gente caralho serviço top hein Marcelo e aí topzera curtiu acho que tá bom né gente bora lá preparar essa apresentação que a gente chama aqui em Las Vegas de Bottle Service Presentation explica pra nós aí o que que é o Bottle Presentation é aqui onde acontece a mágica ou a gente vai colocar o nome da pessoa ou a gente vai fazer uma apresentação de feliz aniversário de feliz casamento vamos trazer as garrafas de champanhe ou a garrafa de vodka a bebida da sua preferência vamos fazer aquela apresentação que vai ser inesquecível bora e aí essa data querida muitas felicidades muitos anos de vida E vai preparar aqui aquele shot incrível para a gente fazer o nosso brinde de aniversário. Keren, say hi to Brazil. Hi, Brasil. É, e aí, go. Acho que deu para conhecer um pouco do que é a estrutura só para a gente finalizar. Todo lugar, todo nightclub, toda a pool party aqui em Las Vegas, ou você fica na pista ou você fica no camarote. E a gente tem os dois serviços. Se você ainda não está pronto para o camarote, não tem problema. A gente faz o serviço de entrada VIP, que você não fica na fila, não espera. Tem um anfitrião da nossa empresa esperando por você para entrar no local, ingresso incluído. Faz um tour pelo nightclub ou pelo dayclub. Também tem um drink incluído e a festa é garantida. E eu sempre me reforço, gente, que é diferente do Brasil. Mesmo que você tenha dinheiro, não adianta você chegar na porta e falar, ó, quero um camarote. Mas sim, aqui você precisa ter alguém que conheça, tenha os contatos, senão não entra. E outra, não tenha aquela mesa de apoio, ou você ir no bar e ordenar uma garrafa de champanhe ou de vodka ou de whisky. Porque o bar só vende drink, eles não podem vender garrafa. Então a melhor coisa que você tenha a fazer, se você está com essa expectativa de conforto, vem com a gente. Serviço de camarote VIP, ou serviço de entrada VIP. Vai ser um prazer poder receber vocês. O contato do Marcelão está aqui embaixo, vou deixar toda a discussão. Obrigado, gente. Estou esperando vocês aqui em Las Vegas. Um beijo grande.